De qualquer modo, eu vivi 5 anos na Amazónia. Como toda a gente sabe, eu já me repeti isto inúmeras vezes. Uma filha da Amazónia... Que casaste na Amazónia. Casei na Amazónia. E a Amazónia são 7 países, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, que às vezes, quando eu falo Amazónia, 90% dos portugueses... Vão ao Brasil. Para o Brasil. E o Brasil, sinceramente, a nível da Amazónia, tem muito pouco a ver com índios. É a parte maior de todas. Só a parte da Amazónia brasileira é para aí uns 7 ou 8 portugais. Resumindo e concluindo, eu tentei procurar outras linhas da Amazónia. Então, esta fotografia foi tirada em que parte? No Peru. Foi tirada. Esta, para já, começando pela sua etnia, começando pela fotografia. Isto foi feito em filme, em 1998. Portanto, quando fazes uma imagem em filme, consegues ter um grão ao qual eu gosto. Que hoje em dia se chama pixel, ou ruído. Chama a nova geração. Portanto, esta imagem foi feita com um triex, um 400 asa, puxado a 1.600 para que tenha esta luz e para que tenha este grão. Porque este grão, para mim, faz lembrar uma pintura. Eu gosto disto. Aliás, o meu livro, Amazónia Oculta, onde está esta imagem, que é de 2000, simboliza tudo isso. Sobre a fotografia, são os dejaus do Peru. É uma etnia peruana, onde tem uma cultura muito interessante. Uma das coisas que trabalham e que conseguem muito bem usar é o yarré, o ayahuasca. Ayahuasca... O que é isso? Eu vou-te explicar. Mas, meu, estás me dizendo que era para ti também. Vou-te explicar o que é o asca. O ayahuasca é o chá dos deuses. É uma planta medicinal com tairona e chairona que te faz a ti entrar em transe. Então, tens um chamão... Isso é dos bons. Tens um chamão que te dá um copo deste chá, se assim podes chamar, e tu entras em transe. Então, tudo o que está dentro de ti, começas a falar. A falar de coisas que estão lá dentro. Não é o chá da verdade, não é o chá da verdade, é o chá da verdade, não? 100%, Isabel. 100% definiste perfeitamente o yarré ou ayahuasca. E então, normalmente, as pessoas, quando têm algum problema e não sabem o seu caminho, vão falar com o chamã, e esse chamã dá uma dose de ayahuasca e começa-te a fazer perguntas. E tu começas a entrar em transe. Fiz isto inúmeras vezes na Amazônia. Mais de 10. Gostei. No dia a seguir, tens que estar sendo em game porque a tua cabeça está vazia. É como que tenhas trabalhado a 7 mil à hora. Não tem nada a ver com drogas. Atenção. Isto é uma planta. Está ironia? É a droga também. Provoem de plantas. Sim, mas não é... Não, não. Mas não é... Não tem nada... Que eu saiba. Que eu saiba, não é? O que é interessante é que os diáus, são os masters, são os mestres, trabalhar no Iarré. Eu aprendi imenso quando fiz os meus dois anos de piroga durante a Colômbia, o Peru, a Bolívia, a Venezuela, e esta fotografia mostra um pouco o que é a cultura de Jawa. Ou seja, a cultura de Jawa é um povo que para já não se veste. Só tem estas champas que eu felizmente trouxe da Amazónia para cá. Eu tenho estas champas em casa que são feitas... Quem quiser vir a ir à costa de Caparica ver-te na praia com uma chanca, não? Não, champas, champas. Champas. Isto é para quê? Isto é para eles andarem o dia a dia assim. É a roupa deles, como tu tens essa roupa e eu tenho esta, portanto, é que ela é a roupa deles. A parte de cima... Dos homens e das mulheres. As senhoras não têm nada em cima. Ah, não? Não, as senhoras não têm nada em cima. Esta senhora não tem nada vestido. Tem as maminhas à mostra, não é? E é interessante porque é a cultura deles e não estão um pouco preocupados se eu chego ou se não chego. Não mudam a sua cultura. O que muda, no fundo, é o seu olhar. Eles ficam ali um pouco quem é este, quem é, o que é que quer. Então, esta fotografia, eu estou tipo à socapa, que é a palavra portuguesa que me ocorre neste momento. Portanto, a senhora não te estava a ver? Estava, mas eu é que fiz com que a imagem parecesse isso. Eu estou ali ao pé do pezinho dela, faço com a grande angular, mais uma vez, tinha um 20 ou 22, e estou ali com o pé, o pé está enorme, mas aqui deixo o foco, porque o foco ainda se consegue ver quase a cara da senhora. Portanto, esta imagem e outras imagens, o difícil é estar lá. Não é difícil fazer isto, isto não é difícil. O difícil é chegares, por exemplo, 10 dias de barco até aos Jawas, para fazeres 5 imagens. Como diziam... Mas como é que se consegue fazer? Isto uma pessoa normal, que se não querem de repente ir até lá. Como queres? Por exemplo, fazes Lisboa-Bogotá, de Bogotá vais até Letícia, que é o trapézio amazónico. De um lado tens Santa Rosa, atravessas o rio, do outro lado tens Tabatinga, que é o Brasil. Tens três países logo ali, por isso é que se chama o trapézio amazónico. Depois tens dois caminhos, ou vais em direção ao Peru, ou vais em direção à Colômbia, pelos serpenteários dos rios. E tu tens de decidir qual é a etnia que queres. Mas tens barcos que te levam, como é que isso funciona? Tens barcos que tu alugas... Não é um, nós ficamos ali tipo um cacilheiro e vamos embora todos, não é? Não, nem um cacilheiro, tu vais ao Porto, e no Porto tens de começar, primeiro que tudo, a escolher o teu motorista. Quem é o teu motorista? Uma pessoa que tu tens de confiar, porque ele é que te vai levar. Segunda parte, tens de alugar um barco, e tens de alugar um motor suave. Porquê que é um motor suave? Porque se tivesse um motor de 100 cavalos, tu para fazeres um mês de rio, tens de alugar 500 litros de gasolina, ou que é aquilo, que é mistura. Portanto, tu tens de levar sempre os motores pequeninos, de 20 ao peque-peque. O peque-peque é o ideal, que é aquele que tem um rabo enorme, faz taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Esse é o peque-peque. Porquê? Porque gasta pouca gasolina e dá-te manobra de tu chegares. Só que é assim, primeiro que chegas, mas isso é bom. É bom porque... Estás desfrutando da paisagem. É, agora estou toda arrepiado. Está calado. Foi a brisa, foi a brisa, foi a brisa que te fez arrepiado. Tu sabes o que é andares no Amazonas? Tu gritas e ninguém te ouve. Tu gritas e ninguém te ouve. Isso é que não parece nada bom. Não, mas o que é interessante, sabes o quê? Tu não sabes onde vais dormir, tu não sabes onde vais comer, porque tu não tens hotéis. Olha, isto também é muita aventura para mim, mas vá, continua. É uma aventura boa, porque chegas a casa, chegas a uma aldeia, e chegas a uma aldeia e estás dependendo das pessoas que te deem um pouco do teu amor. Porque ali um cartão visa não te serve para nada. O que é que te interessa ter ali um cartão visa? Para quê? O que é que tu fazes com o cartão visa? Um cartão visa nem notas, não é? Nem nada, nem nada. Portanto, tens que levar uns presentes sempre para as pessoas e depois chegas às comunidades, trocas os presentes e ficas ali em casa com as pessoas quatro, cinco dias e realmente tratam-te bem, a respeitam-te. São muito curiosos com os cabelos, eles eram doidos com os meus cabelos, porque o indígena não tem cabelo. E és vindo de lá todo careca. Não, o indígena não tem barco. Foi lá que perdeste o teu cabelinho. Não, não, não. Eu perdi o meu cabelo, isto não tem erro e a partir daí decidi ser assim como sou, não é? Mas tem cabelo. Olha, mas fica-te muito bem. Obrigada. Não te preocupes. Portanto, a Amazónia é um sítio com aventura. Para quem não quer uma coisa tão agressiva como esta, temos outra alternativa. Vamos para Manaus e vamos para aqueles hotéis que é um hotel na árvore, que nem sei o nome dele, como é que se chama, uma coisa turística e os indígenas vão a casa, metem a roupa, põem lá aquelas coisas e vão dançar ao pé de nós e ficamos felizes. Isso é tudo a fingir. Mas, no fundo, há pessoas que não querem levar com essa agressividade. Porque eu não te convidaria a ti para aí os 10 dias meter-te num barco. Não podes tomar banho, não podes fazer nada. Não ia fazer isso contigo, aliás. Eu fiz isso com um grupo de pessoas e está calada. A senhora, ao terceiro dia... Com um grupo? Sem tomar banho durante 10 dias? 6 dias. Olha, já tenho uma bala no nariz. Desculpa, lá contigo na próxima. Deixa-me contar. A senhora, quando começou, no dia a seguir, e isto é verdade, como a senhora do Porto, de Sintra, quando no dia a seguir começou a comer frango com formigas e avela, o que é isto? E eu digo, olha, você está no sítio errado. Porque não ouvia outro frango. E o que é que temos mais para comer? Não ouvia mais nada. Olha, é caviar. Polinhas pretas é caviar. Não ouvia mais nada. Paciência. Ai, Nuno, muito obrigada por partares connosco mais esta experiência, mais esta aventura. São assim as nossas revelações descobertas diárias que fazemos com o Lobito. Até à próxima.